Esse vídeo é patrocinado pela Aplitec Foundation. No site aplitecfoundation.org você vai encontrar diversos cursos de idiomas e principalmente de tecnologia, todos gratuitos e com certificações gratuitas. Também vagas de emprego. Então não fica marcando bobeira. Acesse o site e comece seu curso por um futuro melhor. Fala pessoal, Leonardo, voltando com mais um vídeo e uma pergunta pra quem é gamer, gamer raiz. Até onde vale a pena jogar um game que a jogabilidade em si é mais ou menos, é bem meia boca, não tem nada de excepcional, até repetitiva, mas todo o resto é impressionante. Mas antes um recadinho. Infelizmente o canal entrou numa blacklist e o alcance diminuiu muito. Os vídeos não são mais informados, eles não são divulgados e quem não assina o canal dificilmente vai conhecer um vídeo feito por ele. Juntando isso com o meu problema atual de saúde, eu peço a quem quiser e principalmente puder ajudar, acesse o apoiocoletivo.com.br Lá você vai poder apoiar o canal com diversos valores. Cada ajuda é importante pra que a gente mantenha o canal vivo, já que esse novo tipo de censura imposta ao canal diminui muito qualquer tentativa de passar uma ideia que seja diferente da mensagem. Muito obrigado. Então é uma pergunta válida pra quem é gamer. Até onde vale a pena jogar um jogo ou gastar dinheiro num jogo? Enfim, que tem uma mecânica meia-boca, uma jogabilidade meia-boca, porém a história e principalmente, e principalmente o visual, sejam incríveis. Principalmente o visual. A história também, assim, não é nada de... Puta, assim... Nossa senhora, é a melhor história que eu já vi na minha vida. Isso merecia um livro e ganharia um Nobel. E ganharia um Pulitzer. Não. Uma boa história, mas com uma estética absurda. Absurda. Então a gente vai falar do Track to Yomi. Track to Yomi. Que pra quem tem o Game Pass, tá gratuito. O jogo está gratuito no Game Pass. Aí eu não sei como é que tá na questão do Playstation. É bom ressaltar que esse jogo, ele é feito por um estúdio pequeno. Praticamente um jogo indie. E é um jogo de ação que a gente pode explicar como cinematográfico. Pra quem gosta muito de filmes de samurai antigos. Em especial os do Kurosawa. O Lobo Solitário e o Filhote. Que foram lançados cinco filmes, se eu não me engano. No Japão, nos anos 70. Eu devo ter esses filmes. Ou tinha. Não vou lembrar. Pra quem gosta dessa estética. Meu, é um jogo que vai te agradar profundamente. O jogo, ele tem uma... Ele é todo em branco e preto. Mas ele trabalha não só o branco e o preto. Como a iluminação de uma forma, assim, primorosa. E obviamente quem fez esse jogo fez pensando no Kurosawa. Em especial o Kurosawa. O jogo, ele consiste basicamente no ambiente 3.5D. Você vai lutando contra grupos de bandidos. E geralmente o combate, ele é bem rápido. E é muito de parry, sabe? Bloqueio e ataque. Bloqueio e ataque. E aí, obviamente, você vai progredindo. E você vai desbloqueando combos. Habilidades. Golpes diferentes. Desvios diferentes. Enfim. O básico, né? Desse tipo de jogo. O legal é que os colecionáveis que você encontra no jogo, eles contam um pouco da história e da cultura japonesa real. Então é um plus. Porque não é que é negócio pra ganhar troféus, sabe? Sem não sei o que lá. Puta, como eu odeio esses troféus. Como eu sempre odiei esses troféus. Esse não. É divertido você encontrar esses colecionáveis porque eles agregam alguma coisa à experiência do jogo. No caso, agrega ao jogador conhecimento. E isso faz, inclusive, ser divertido encontrar e ficar procurando esses colecionáveis. Você vai usar diversos tipos de armas. Você usa, obviamente, a katana, as kunais, arco e flecha. E aí você também pode obter o rifle daqueles de pederneira, sabe? E é um jogo que... Sabe aquele negócio? Se você for correndo, ele vai parecer difícil. Mas se você levar o tempo, cada lutinha, você ter calma e tal, ele não é um jogo difícil. É um jogo que se você tá jogando no PC, né? Usando o Game Pass no PC, você não precisa ter um PC com uma configuração monstro também. Bem, ele não é um jogo muito pesado. Isso é uma vantagem pra pessoas como... Porque, infelizmente, esse jogo não tá na nuvem. Mas se você tiver também um computador fodão, é bom porque você pode mandar um 4K e tudo mais e tal. E, obviamente, vai melhorar os visuais. A gente ouve sempre que criador de game, desenvolvedor de game, não, a gente quer criar uma experiência cinematográfica, não sei o que lá. E, meu, a maioria falha miseravelmente. Não é um caso. Não é esse o caso. Esse jogo é uma experiência cinematográfica. Mas não é você ficar vendo filminho. Você joga, mas, meu, assim, você tem que jogar pra entender o que eu tô querendo dizer. Ele é muito bonito. A apresentação, os visuais, os designs, o som, a música, tudo remete ao Kurosawa. O jogo é curto, né? Um jogo de 5, 7 horas pra você zerar ele. Mas, em relação ainda às músicas, tem muitas horas de música. Então, não são músicas repetitivas. E isso, pra um jogo desse tamanho, é praticamente impossível, né? Quem joga jogo curto sabe que as músicas, ou elas meio que somem no fundo, pra não chamar muita atenção, porque vai ser aquela mesma jossa praticamente o jogo inteiro. Ou mesmo quando existem músicas boas, elas, depois, ficam se repetindo a de infinito, sabe? E fica um negócio chato quando você tá jogando. Não é o caso desse jogo também. Então, o Track to Yomi se passa no Japão feudal, né? E ele é básico, e ele se concentra no Hiroki, que é o protagonista. Que é um samurai local, que tem, como todo samurai, o dever de proteger a aldeia, né? Que ele é responsável. Então, é uma história original, entre aspas, como eu falei, né? Mas lembra demais os filmes do Kurosawa. Claro que, meu, assim, é foda comparar com o Kurosawa, que, meu, o cara é ruim. Tanto que o tanto de gente que imitou o Kurosawa, contou as mesmas histórias do Kurosawa, o Clint Eastwood que o diga, né? Ele fez a carreira chupinzando o Kurosawa. Ele e o... Ele e o Sérgio Leone, né? Principalmente o Sérgio Leone. E também, depois, meu, muitos filmes copiaram as histórias contadas pelo Kurosawa. O jogo tem três sinais diferentes, tá? E é uma coisa, né? Pra você fechar o jogo, pelo menos, mais duas vezes, né? Assim, eu não vou dar spoiler do jogo, nem nada. Porque, meu, puta sacanagem. Principalmente num jogo que é tão baseado na história e tão cinematográfico. Eu contar spoiler seria uma baita de uma sacanagem. Mas, vale a pena. Se você tem o Game Pass do Xbox, mano, você tá marcando. Instala o jogo e manda pau, que vale muito a pena. É difícil eu falar, ah, compre o jogo, sendo que eu peguei o jogo de graça, sabe? Então, de graça não, né? Mas, eu não sei quanto que tá o jogo, entendeu? Quanto tá no Playstation. Provavelmente deve tá uma bica no Playstation. Então, eu aconselho esperar o jogo tá um preço digno, pelo menos. Um preço próximo aí do Sifu, alguma coisa do gênero. Porque, inclusive, são jogos similares no sentido de que são jogos mais curtos. Enfim. Então, eu acredito que valha muito a pena jogar. Se você é fã do Kurosawa, você vai adorar o jogo. Assim como eu. Se você jogou aí, deixe seu comentário. E até a próxima. E até a próxima.